Quem que é, fia? A menina! Quem que é? Cadê a menina da casa? Quem que é, fia? Vamos abrir! Ô, como dá gosto da mãe! Quem que é, fia? Vai lá, fia! Quem que é? Quem que é? Ai, meu Deus do céu! Quem que é, fia? A mãe gostosa! Você não vai dar o pulinho, não? Por que ela dá o pulinho? Ei, você não vai dar! Como é que é o pulinho dela? É só com o seu pai que você dá pulinho! Como é que é o pulinho dela? Onde você vai? Hã? Onde você vai? Vou descer lá embaixo, dar um rolê! É, você vai descer lá embaixo mesmo, né? É, ou lá embaixo, hein? Não, onde? Lá embaixo, vou dar um rolê! Você não vai, porque eu vou limpar a casa, que vai me ajudar! Não, Bela, eu tô indo lá justamente por conta disso! Arca a mão de ser chata! Da chave aí! Da chave da onde? Da casa! Pô, tá aberta, você quer a chave da casa por quê? Eu vou puxar o portão! Você faz esse sapato sem vergonha, Guilherme? Ô, é por quê? Daqui! Não, é, deixa eu sair! Não vou te dar do carro! Então tá, calma aí! Olha, você vai a pé? Dá a chave! Hã? Vai ficar aqui comigo! Dá a chave, Bela! Você vai ficar aqui comigo! É sério! Eu também tô falando! Limpa aí rapidinho, eu só vou lá tomar um café! Eu também tô falando sério! Você vai ter coragem de mexer aqui sozinha? Vou! Você quer que eu fale do fundo do coração? Não, depois dessa eu não quero perceber não! Êêêê! Amém! Obrigado.